É, mas não é só o bacalhau que deve pesar no bolso do consumidor nessa semana, viu? O tomate é outro vilão. Em Presidente Prudente, o preço disparou e o quilo do produto já está custando quase 8 reais. Pra que receita você usa o tomate? Salada. Salada. Molho, alguma coisinha? Porque tudo que vai refogado, vai o tomate. Colocar no bacalhau também, né? No bacalhau vai no tomatinho, mas desse jeito é melhor comprar o bacalhau, pô. É um fruto multiuso mesmo, mas o prato campeão dessa época é a bacalhoada da Semana Santa. Por isso, a procura aumenta. E como a produção esse ano foi ruim, o que é cobrado no quilo já disparou em alguns supermercados. Nesse aqui, quase 8 reais. Pelo clima lá no campo, a colheita foi pouca, castigou bastante o produto e infelizmente comprou caro e está vendendo um pouco mais caro também. E o produto não está nem um pouco bonito. A variação nessa Semana Santa deve ser entre 15% e 20% de um mercado pra outro. E como ficam as receitas, hein? Eu posso pegar uns três tomates só, o máximo que eu posso pegar. Põe pouco, é. Diminui, né? Tem que comprar um e repartir. Outro item bastante procurado nessa época do ano é a batata. A boa notícia pro consumidor é que apesar do preço dela também ter subido, ele variou menos do que o preço do tomate. De 10% a 15% no máximo de diferença entre um supermercado e outro. Na balança, na faixa dos 5, 6 reais o quilo. Pra manter a tradição, colocar na mesa o bacalhau com tomate e a batata e não sair no prejuízo, o melhor a fazer é ficar de olho. E a gente varia, vai no dia da feirinha que é um vai nele, quando é as verduras, no dia vai outro. E assim vai pesquisando pra ver se economiza um pouquinho.